Olá pessoal boa tarde hoje 17 de janeiro de 2018 estamos aqui para mais uma uma revisão com vocês aqui uma revisãozinha aqui para ver como é que tá mas isso que tem aqui Opa aqui capturou hein galera olha só e aí a isca capturada aí, escapete de 2 litros é pessoal não teve jeito, só agora o tempo abriu mas não vai dar para ver todas as isca não, eu vou levar aquela parmelada mais tarde e amanhã eu mostro ela para vocês aí e 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 aí o fato interessante pessoal essa jetaí estava capturada já mostrei ela em vídeos anteriores chegou aqui agora me deparei com a situação bico destruído francamente não entendi e aí são coisas da da natureza né e aí 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 aproveitar para levar essa marmelada, hoje eu levo ela e amanhã estou mostrando pra vocês tá bom pessoal, boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui em mais um vídeo e como eu falei ontem, estou mostrando essa marmelada abelha muito arisca, temos ali um de vidro, não sei se a câmera está pegando na portinha da entrada, olha lá muito arisca o vídeo que fica ali, a gente guarda não sei se vocês estão podendo ver aí, conseguindo ver muito arisca ela sai ou não sai lá da portinha só de olhar eu vou esperar ela se afirmar mais aí depois eu vou mostrar pra vocês como é que está o interior da convéia olha essa caixa aí ou se ontem era pra me mostrar mais coisa ontem, mas não foi possível porque o tempo lá mudou de última hora começou a atovejar, fechou o tempo mas infelizmente, infelizmente não deu pra mostrar muita coisa antes olha aí olha aí letra olha aí Tchau, tchau. 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 Abraço. Fui.